A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 1 versículos 1 a 18 No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz Para que todos chegassem a fé por meio dele Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz Daquele que era a luz de verdade e que vindo ao mundo ilumina todo ser humano A palavra estava no mundo E o mundo foi feito por meio dela Mas o mundo não quis conhecê-la Veio para o que era seu e os seus não a acolheram Mas a todos os que a receberam deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus Isto é, aos que acreditam em seu nome Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne Nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo E a palavra se fez carne e habitou entre nós E nós contemplamos a sua glória Glória que recebe do Pai como filho nigento, cheio de graça e de verdade Dele, João dá testemunho, clamando Este é aquele de quem eu disse o que vem depois de mim Passou à minha frente, porque ele existia antes de mim De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade Nos chegaram através de Jesus Cristo A Deus ninguém jamais viu Mas o filho nigento de Deus que está na intimidade do Pai Ele nos deu a conhecer Querido irmão, querida irmã Último dia do ano Últimas horas do ano de 2013 A grande proposta de vivência da palavra de Deus É colocarmos-nos em meditação e em oração A igreja todos os dias reza o Ângelos O Ângel do Senhor anunciou a Maria Ela concebeu do Espírito Santo e reza a Ave Maria Depois a resposta de Maria Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra e segundo a Ave Maria O verbo se fez carne e habitou entre nós E a terceira Ave Maria O mistério do Natal que nós celebramos é este O verbo de Deus se fez carne O tempo que passou durante estes 365 dias Do ano que está para terminar Foi o tempo do mistério de Cristo Nós contamos o tempo 2013 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo O tempo que é construído na luta Para nós vivermos com Deus e para Deus Ele é o Senhor da história Tudo começa nele e tudo termina nele Queremos deixar os votos de um ano novo Muito feliz, muito santo e verdadeiro A todas aquelas pessoas que se encontram conosco diariamente Para meditarem e viverem essas palavras Que são palavras de vida eterna A nósirie que se encontram conosco Justo E aí Vem o senhor Vem